Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um Esporte Web. Nós vamos começar daqui a pouquinho, tá? Normalmente o pessoal atende aí até um pouquinho mais tarde. Então, vamos dar uns 5 minutinhos, 8 e 5, 8 e 10 no máximo, para não atrasar também o compromisso com o doutor Marcelo Bonadio. Nós vamos começar, tá? O pessoal já está entrando aqui na sala. Bonadio, eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar de palestrante, só apresentando então o doutor Marcelo Bonadio, acho que ele pode falar melhor do político dele. Bonadio, ele é meu colega de trabalho aqui da Daquer Club e a gente trabalha juntos dia a dia, lado a lado aqui. Bonadio, a gente formatou esse seminário, o Esporte Web, pensando muito no nosso curso de pós-graduação em nutrição esportiva integrativa e essa questão da integração é uma coisa que a gente sempre fala no nosso dia a dia, que se cobra bastante e na pós-graduação a gente quer mostrar para as pessoas como que é trabalhar com esporte de uma forma integrativa, principalmente na nutrição, se você perder um pouco a dificuldade que o nutricionista tem hoje de conversar com médicos do esporte, com churpedista, fisioterapeuta, treinador e poder discutir conduta e evolução dos atletas, é uma coisa que a gente preza muito hoje na nossa pós. Bonadio é um dos docentes, dos professores da pós, responsável pela disciplina de reabilitação do esporte. Hoje é um recorte da aula, a gente vai ter aqui alguns casos clínicos, acredito eu, então pessoal aproveitem bastante para perguntar, é uma oportunidade ímpar essa de poder conversar com um orçopedista do peso e culhão do Bonadio, poucos entendem tanto quanto ele. Bonadio, fique à vontade, uma boa aula, eu vou ficar aqui te ouvindo e aprendendo. É uma maravilha. Obrigado pelo convite e por dar oportunidade de a gente falar um pouquinho e só para a gente começar, antes de começar a minha aula, acho que isso que você falou agora é muito importante, né? Acho que a possibilidade da gente colocar várias especialidades, trabalhando de forma simultânea, integrada, para o tratamento, seja do atleta do maior nível ou do atleta recreacional, sem dúvida é aquele que apresenta os melhores resultados. Não é à toa que os grandes clubes, as grandes delegações sempre vão ter uma equipe formada dessa forma, né? Para que a gente alcance os melhores resultados aí. Vou esperar mais um minutinho só para a gente completar aí às 8h05, deixa eu ver como está o horário aqui, e aí a gente já... Já pode, a gente já pode conversar. Já pode? Tá bom. E aí, Nicássio, eu vou usar a sua presença também para a gente aproveitar e interagir realmente, discutir os casos para a gente aproveitar. Claro. Tá bom? Bom, a gente vai falar um pouco de reabilitação, eu não vou falar só de reabilitação no esporte, eu vou falar um pouco da reabilitação dentro da ortopedia, focada mais no esporte, mas eu vou discutir isso de uma forma bastante ampla, para que a gente possa conversar um pouco sobre aspectos tanto do diagnóstico, do tratamento e aí entrando a reabilitação na parte desse tratamento. Então, para quem não me conhece, eu sou um ortopedista, sou cirurgião de joelho, sou head da ortopedia da Care Club São Paulo, por isso trabalho junto com o Nicássio, onde a gente consegue fazer essa medicina mais integrativa. faço parte do grupo de joelho do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eu fiz meu doutorado, sou doutor por lá, e também faço parte da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Quando a gente fala em ortopedia no esporte, tem dois grandes grupos de traumas ou lesões ou dores que podem surgir nos atletas. O primeiro grupo são as lesões agudas ou traumáticas, ou seja, isso que a gente está vendo aqui, um trauma agudo, uma lesão que ocorre em um jogo, em um treino, em alguma situação, e vão gerar uma dor importante, uma lesão estrutural, algo muito pontual que ocorre em uma situação. Ou pode ser uma situação progressiva, muito... Geralmente, ocorrem nos esportes, principalmente de endurance, onde a gente vai tendo uma dor progressiva, que vai crescendo, que vai surgindo cada vez mais cedo na prática do esporte, e geralmente são as dores decorrentes da sobrecarga, ou seja, as inflamações, as tendinites, são situações em que a gente vai passando um pouco o limite daquela estrutura dia a dia no treino, seja por um treino mais intenso, ou seja, por um treino com uma maior frequência, isso vai gerando um estresse maior do que o possível de ser suportado por aquele músculo, por aquele tendão ou por aquela articulação, e isso vai gerando uma sobrecarga dessa estrutura, em decorrência disso a gente tem uma inflamação, uma dor, e até a possível degeneração daquele tecido. E a última situação são o tratamento das degenerações, e aí principalmente das articulações, onde com o tempo e com o passar, com a atividade esportiva, ou mesmo com a atividade rotineira, aquela articulação, principalmente, vai sofrendo uma degeneração, o que a gente chama de artrose, desgaste da cartilagem, desgaste das estruturas circundárias dessa articulação, que vão fazer com que a capacidade de desempenho dessa articulação seja cada vez menor, muito no decorrente de degeneração, por conta da idade, associada à genética de cada paciente, associada ao tipo de atividade física que esse paciente desempenhou ao longo da vida. E essas três situações vão ser abordadas e tratadas de formas bem diferentes. E quais são as categorias de tratamento que a gente tem dentro da ortopedia? A primeira é o tratamento que a gente chama não cirúrgico, ou seja, o tratamento que a gente chama conservador. Tudo que não é cirúrgico para o ortopedista é conservador, o que não é verdade. Não quer dizer que porque a gente não está operando uma pessoa, a gente está sendo mais conservador. A gente está indicando o tratamento correto, mas muitas vezes, ah, não, vamos tratar isso de forma conservadora, é porque não vai ser tratado cirúrgico. O cirurgião sempre quer cirurgia. E como é que é o tratamento não cirúrgico? A primeira forma dele é a adequação de atividade. A gente vê aqui, ou seja, ver como a pessoa está realizando a atividade física, ver a qualidade de movimento, ver a frequência com que ela está realizando, a intensidade com que ela está realizando essa atividade física, ver o condicionamento que ela está fazendo. E aí a gente entra na segunda parte, de condicionamento físico. Muitos atletas não estão condicionados para desempenhar a atividade que eles estão se propondo a fazer. Ou seja, ou ele está acima do peso, ou ele está com um equilíbrio muscular inadequado, ou ele está fraco, ou ele está com um alongamento ruim. Então, ele precisa alcançar aquele condicionamento físico adequado para a atividade que ele está se propondo. Às vezes, é alguém que já faz uma atividade há muito tempo, mas ele está querendo fazer isso em um outro nível, está querendo aumentar a intensidade, aumentar os objetivos. E isso depende de um condicionamento ou outro. Eu vejo muitas pessoas que falam que eu corria 5, 10 quilômetros, nunca tive dor, eu faço isso há anos, e o joelho nunca incomodou. Aí eu fui treinar para uma meia maratona e comecei a ter dor. Ou seja, a partir de onde você aumenta a intensidade, você aumenta a frequência de treino, o seu condicionamento físico tem que ser outro, a sua adequação da atividade física tem que ser outro. Ou seja, a qualidade do seu movimento tem que ser outro. Eu estou muito brincando que o corpo nosso é como um automóvel. Para a gente fazer o básico e ir de casa até o nosso emprego ir lá trabalhar e voltar, a gente pode ser um fusquinho que leva a gente e volta e funciona até uma beleza. Mas para a gente fazer atividades em alta velocidade, em alto desempenho, a gente precisa ser um Fórmula 1, com uma mecânica extremamente balanceada, com uma mecânica extremamente precisa, para que consiga andar naquela velocidade, naquela precisão de fazer ou atividade daquela forma. Tá bom? A outra atividade é a fisioterapia. Sem dúvida, a fisioterapia está nessa parte de adequação de atividade. Mas, quando eu falo fisioterapia, pensando naquela física mais tradicional, na soltura muscular, aparelhos para redução de inflamação, fortalecimentos focais após lesões, que são necessários quando a gente realmente extrapola de uma forma maior o condicionamento ou adequado para aquela estrutura, e existe uma lesão, seja ela muscular, tendínea, aí a gente tem que dar um passo atrás, diminuir a atividade, e então entra a fisioterapia para acelerar esse processo de recuperação e devolver o atleta para o condicionamento dele o mais rápido possível. Algumas vezes a gente tem que abrir mão de medicamentos, e aí existe uma grande gama de medicamentos, desde sintomáticos e anti-inflamatórios, para controles de dor de uma forma mais precoce, e existem alguns medicamentos que a gente vai usar realmente para fazer um controle de dor ou melhorar um pouco em condição de uma articulação, uma coisa a longo prazo. Se a gente tem contraprotetores, por exemplo, que a gente vai tentar utilizar para controlar sintomas e controlar processos degenerativos de articulações que já estejam acometidas, tem outras medicações que a gente pode auxiliar para ajudar a gente a melhorar o condicionamento de uma forma mais rápida, são todas as opções. E dentre essas, tem as infiltrações articulares também, que são uma metodologia de tratamento não cirúrgico que pode ser utilizada, tanto em situações agudas, para auxiliar a melhora de sintomas de uma forma mais rápida e voltar à atividade sem uma perda muscular, sem uma perda de condicionamento tão grande, quanto o tratamento crônico de algumas degenerações articulares a longo prazo, que a gente vai também utilizar essas ferramentas para diminuir sintomas e auxiliar a manutenção de mobilidade articular, de ganho de força. Todas essas modalidades que eu estou falando aqui, elas podem funcionar e devem funcionar de forma sincrônica. Ou seja, não é porque eu estou melhorando o condicionamento físico desse paciente que ele não pode estar fazendo fisioterapia, que ele não pode estar usando uma medicação, que eu não posso estar associando uma infiltração. Muito pelo contrário. O manejo associado dessas diferentes modalidades de tratamento não cirúrgico tem que ser feito de forma associada e bem coordenada para que a gente alcance o melhor resultado. E a gente tem os tratamentos cirúrgicos, que dentro da ortopedia são muito importantes. As fixações das fraturas com pinos, placas, os reparos de ligamentos e tendões ou até reconstruções desses tendões, que hoje são uma categoria de tratamento muito importante dentro da ortopedia. E os diferentes tratamentos cirúrgicos vão gerar diferentes restrições. Dependendo daquilo que eu fiz para um paciente, vai depender do tipo de restrição que eu vou fazer. Se eu fiz um tratamento cirúrgico na qual eu consegui estabilizar aquela estrutura ou conseguir retirar alguma coisa que estava incomodando dentro de uma articulação e não existe nenhuma estrutura ali que eu precise proteger por um certo período de tempo, geralmente hoje a gente consegue fazer uma reabilitação muito rápida. esse exemplo que a gente colocou aqui de uma haste intramedular, né? Quando a gente tem uma fratura de tíbia. A gente viu, por exemplo, o Anderson Silva. Ele fez isso logo, você vai com a pessoa para andar imediatamente após essa cirurgia, você vai tomar uma cirurgia grande, na qual você tem uma fratura importante, mas que a gente consegue acelerar muito, tem uma restrição muito pequena. Já a gente tem outras cirurgias na qual tem tecidos que precisam ser protegidos lá por mais tempo. Um reparo de um ligamento, um reparo de uma cartilagem, na qual tem uma estrutura ali frágil que a gente tem que proteger por um maior tempo. E isso vai fazer com que esse paciente fique restrito das suas atividades físicas e, às vezes, até restrito de carga no membro por muito mais tempo, vai levar a desafios completamente diferentes, né? E esse tempo de reabilitação é muito importante, porque isso vai gerar desafios diferentes para a nossa equipe multidisciplinar. E dentro do tratamento integrado, a gente usa muito esse termo dentro da Care Club, né? Que é o A Base, no qual a gente associa algumas coisas que são essenciais no tratamento, na reabilitação e no bom desempenho dos atletas. A alimentação, o bem-estar, e aí seja o bem-estar de convívio, o bem-estar social, o bem-estar psicológico desses pacientes, o aparelho locomotor, e aí vão entrar toda aquela questão de condicionamento, musculatura, todo o sistema musculoesquelético, a saúde clínica desse paciente e os exercícios físicos, as atividades físicas que entram sim também no condicionamento desse paciente. Ou seja, é até engraçado quando a gente fala de cada um desses conceitos de forma separada, muitos deles acabam tendo uma conexão grande e fica até às vezes, será que isso entraria mais no aparelho locomotor ou no exercício físico? Porque exatamente isso, tudo isso está conectado e tem que estar conectado quando a gente fala de pacientes. E principalmente de pacientes dentro do esporte. Aqui eu vou começar com... Só uma observação ali no teu slide anterior, o que é muito da nutrição, perceba que no topo dos fatores aqui, a alimentação a gente sempre coloca em primeiro. Exato, com certeza. A alimentação acaba abrangendo o dia inteiro daquela pessoa. Então ela está imobilizada, ela está lesionada, ela está pós-operatório, mas ela está comendo. Ela está comendo, ela está suplementando, ela não deixou de fazer isso. as outras coisas ela pode até deixar de fazer. Exercício físico, perder um pouco de bem-estar, mas deixar de comer, ela nunca vai deixar de comer. Isso é uma grande verdade. A alimentação, ela vai estar todo o tempo influenciando. Ou seja, você nunca vai deixar de fazer, então ela sempre vai estar influenciando. Se você parar uma atividade física, com certeza isso vai ser ruim. Mas você deixou, você apagou essa parte. e você não vai estar completamente sedentário, você vai estar fazendo alguma coisa. A alimentação é algo constante, que vai estar sempre influenciando. Ou seja, todo mundo que você atende está se alimentando. Todo mundo que eu atendo está se alimentando. É importante eu saber como isso está acontecendo. E principalmente ter alguém para me ajudar a guiar. Porque, sinceramente, eu posso até entender um pouco e saber, olha, isso não está certo ou isso daqui tem que ser adequado. Mas para mim, fica muito difícil saber como ajudar essa pessoa de fato. Ou seja, entender quais são as limitações, os desafios dentro daquela alimentação e qual a melhor forma de realmente mudar isso. Porque alimentação é muito hábito. E hábito é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir mudar em um paciente. Primeira situação que eu vou colocar aqui, e aí, Nica, a gente já vai começando a conversar, é uma fratura por estresse. Isso é algo que a gente vê muito cada vez mais frequente. A corrida de rua cresceu e vem crescendo cada vez mais. E junto com ela vem essa lesão que é extremamente frequente. É uma lesão óssea para o sobrecarga, daquelas categorias que a gente colocou. Ou seja, não é uma lesão traumática. É uma lesão que vem progressiva para uma sobrecarga das estruturas ósseas, sendo que o mais frequente é na tíbia e cola do fêmur. Principalmente em mulheres elas são mais frequentes. Geralmente os corredores ou atividades de repetição, alguns saltadores, podem ter esse tipo de lesão, mas principalmente corredores e principalmente corredores de longa distância. É importantíssimo a gente perguntar para esses pacientes qual é o histórico de fraturas deles. Muitos desses pacientes não estão tendo a primeira fratura de estresse deles. E aí a gente vai investigar um monte de outros fatores. E como eu falei aqui, os locais mais frequentes é a tíbia, sendo que a região medial da tíbia, a parte de dentro em seu terço distal, é mais frequente. O colo do fêmur, ele é relativamente frequente, mas ele é muito importante principalmente pela gravidade. É uma região onde a gente geralmente faz uma restrição por um período mais longo e também por uma restrição mais rígida de carga no membro, porque ele tem um risco maior de desenvolver uma fratura completa e se tornar um caso cirúrgico. E ossos do pé também são regiões importantes da gente ver. Quando a gente fala no tratamento da fratura de estresse, qual que vai ser o tratamento? A retirada das atividades de impacto e aí vai depender muito de como é que ela apareceu, ou seja, se é uma pessoa que desenvolveu a fratura de estresse única, exclusivamente correndo, que tem alto volume de corrida, geralmente a gente vai só tirar a corrida e isso vai ser suficiente. Quando a gente fala de algumas localidades, a gente pode até falar, não, você vai ter que partir para um par de moletas tirar a carga desse membro. E se a pessoa, e isso existe, aí a gente até muda um pouco o nome, não é uma fratura de estresse, é uma fratura de insuficiência, ou seja, quando a pessoa está com uma carga fisiológica naquele membro, ou seja, ela só está caminhando, andando, fazendo atividades do dia a dia, e mesmo assim desenvolver uma micro fratura de um osso, que é a fratura de insuficiência, aí sim a gente vai retirar a carga completamente. Geralmente vai entrar o time de fisioterapia para controle de sintomas e ajudar um pouquinho na recuperação dessa consolidação óssea. A gente tem que fazer num segundo momento uma avaliação e correção de movimentos que muitas vezes estão associados com essa lesão e avaliar fatores de riscos associados. E aí entra um desafio muito grande. Durante esse tratamento, como a gente consegue manter o condicionamento desse atleta, mesmo colocando restrições tão importantes? E muitas vezes a fratura de estresse vão ser seis, oito semanas de restrições da corrida para pessoas que eram muito ativas, que estavam acostumadas com um gasto calórico muito grande. E aí eu queria já, Nica, só aproveitar um pouquinho para você falar um pouquinho. Você já, com certeza, teve alguns pacientes que a gente acompanhou que tiveram que fazer essa restrição, que tiveram que parar o treino. A gente muitas vezes faz uma transição para um cross-training, tentar manter a bicicleta, deep running, algumas coisas assim, mas é muito difícil a logística. Eu queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, o desafio desses pacientes que são muito ativos e a gente restringe a atividade fora importante. E outra coisa que você comentasse é como é que você vê alguns fatores de risco na alimentação de alguns pacientes que têm fraturas de repetição. Bom, a primeira coisa que a gente tem como preocupação quando há alguma lesão é o quadro inflamatório. A primeira coisa é a gente tentar contornar isso e dar o suporte anti-inflamatório através da alimentação. Alimentação barra suplementação. Porque por mais que essa inflamação seja local, e aí você até destacou alguns pontos de mais recorrência, ela vai atingir um nível sistêmico. Então, isso vai acabar chegando no tecido adiposo, isso vai acabar chegando no músculo esquelético como um todo, sistema nervoso central. Então, ou seja, a gente vai ter alteração de humor, fome, saciedade, sono, o intestino pode desregular, o intestino adiposo pode ficar mais sensível à lipogênese, ou seja, a engordar, a massa muscular pode ser mais suscetível à atrofia. Então, minimizar esses impactos sistêmicos é o grande papel da nutrição. E o que a gente observa muito, isso é comportamental, é que quando uma pessoa que está ali numa planilha de treino engajada num programa de treinamento se lesiona e tem que se afastar daquela planilha, reduzir o treino dela, ou seja, diminuir gasto calórico, isso mexe com o comportamento e com o hábito dela nos outros setores daquele pilar da base que o Bonadio mostrou. Então, ela acaba se tornando até um pouco mais permissiva para algumas coisas quando, na verdade, isso não poderia acontecer. É aquela velha história, no dia que você treina, você tem um gasto calórico alto, ou seja, a dieta pode ser mais flexível nesse dia, afinal você ganhou um astro ali com a atividade física. No dia que você não se exercita, você tem que redobrar a atenção com a tua alimentação, porque é a única variável que está sob o teu controle. Então, se você realmente deixar de olhar para ela, a chance de você dar um superávit calórico, de você inflamar, de você comer mal, ela é muito grande. E o que acontece normalmente com as nutricionistas, a Carol que está aqui na sala, se ela quiser abrir o microfone e falar, a Carol é professora também da pós e responsável também por atender os pacientes aqui da ortopedia. O que acontece muitas vezes é o paciente deixar de treinar para se reabilitar e ele vir com aquele discurso, já que eu não estou treinando, então hoje eu vou tomar um vinho. Já que eu não estou treinando, então hoje eu vou pedir uma pizza. Deveria ser o contrário, já que eu não estou treinando, eu não vou tomar um vinho, não vou pedir uma pizza. E na verdade acontece o oposto. Eles acabam se permitindo mais. E com isso ele agrava o quadro inflamatório, não só pelo alimento e pelo nutriente inflamatório que está gerindo, mas porque ele está ganhando peso fazendo isso. E aí na hora que ele retorna à atividade física, talvez você tenha alguns casos assim, né, Brondi, a pessoa volta à atividade física mais pesada e ela começa a se lesionar em outras partes do corpo ou começa a ter outro tipo de lesão ali por sobrepeso. Então na verdade a gente não pode andar para trás quando uma pessoa se lesiona. O nosso grande desafio é devolver essa pessoa rápido para a atividade física para ela conseguir completar a planilha dela. E se ela não colabora, tudo que vocês vão ver aqui, ganho de força, até a parte morfológica vai ficar comprometido. E Castro, eu queria até que você discutisse um pouquinho como é que você vê com relação a essas pacientes que a gente tem uma preocupação com relação à parte de metabolismo ósseo, a parte de cálcio e a parte de vitamina D. Como é que você vê a deficiência dessas situações principalmente nesses pacientes? Hoje é muito comum a gente ter os quadros de hipovitaminose D na maioria das pessoas muito, muito comum. Raras exceções chegam aqui com a vitamina D acima de 50, 60. Normalmente a gente pega entre 20 a 40. Já é um quadro de deficiência. Cálcio, um pouco mais difícil a gente pegar a deficiência, mas precisa ter uma sinergia entre os nutrientes. O que acontece muito hoje, principalmente em mulheres, é a gente pegar a famosa tríade da mulher atleta, que é uma deficiência energética, mulher, porque todo mundo, embora queira rendimento esportivo, acaba também tendo aquele pezinho na estética. Eu quero emagrecer, eu quero ficar bem, eu não quero comer mais porque eu tenho medo de acordar, mas eu estou treinando cada vez mais, caindo na contramão. E aí, essa deficiência energética acaba causando algumas desordens de micro nutrientes, não só do cálcio, mas também elevação de fósforo, por exemplo, que é uma das causas que tem associação com a mesão óssea também, e essa deficiência energética causando desordens menstruais, e aí, por si, causando desordens no metabolismo do cálcio, e aí o aumento da incidência de fraturas ósseas. Isso tem sido muito comum, tem até uma nomenclatura da literatura hoje, chama-se RED, R-E-D, que é Síndrome da Deficiência Energética Relativa, e isso tem sido cada vez mais comum em atleta, tanto que, nós temos até consensos hoje dentro da sociedade de nutrição esportiva sobre isso. Maravilha. Porém, Castro, alguém levantou a mão, não sei se a gente consegue abrir para perguntas. Tem um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente ler cabe bem para o momento, que ela falou assim, estou atendendo muitos pacientes que ao retornarem aos treinos agora pós-pandemia estão se lesionando, principalmente pela falta de controle nas planilhas de treino. Geralmente, querem retornar do mesmo ponto que pararam antes da quarentena. Essencial, acho que isso é uma epidemia ou outra que a gente está atendendo. Muita gente começou a epidemia e achou que a coisa ia ser mais curta. Algumas pessoas tentaram manter um nível de treino, algumas falaram, não, vou ficar parado e vou voltar depois, mas a enorme maioria das pessoas perdeu o condicionamento, ganhou peso, perdeu músculo, perdeu o condicionamento de calor respiratório, e agora, quando volta, todo mundo tem aquela imagem na cabeça de quando terminou, quando parou de treinar. E a pessoa quer voltar aquilo, seja na corrida, seja no futebol, seja no tênis, seja em qualquer coisa que essa pessoa faça. E sim, estamos vendo muitas lesões por conta disso, bastante, significativo. Eu costumo dizer que a pandemia gerou dois perfis. Um perfil de paciente que se adaptou muito bem, digamos, da parte de atividade física, que ele conseguiu achar mais tempo e fazer mais atividade física e melhorar nesse aspecto. Teve um outro grupo que se adaptou muito mal. A pessoa passou a trabalhar mais dentro de casa, fazer menos atividade física, dormir pior, e esse perfil está tendo problemas muito significativos aí no retorno, pelo menos na tentativa de retorno agora que percebeu que a coisa vai mais longe. Bom, vamos andar um pouquinho então, vamos para a próxima situação, que é uma coisa que aí é mais ortopédica ainda, que é a lesão do ligamento no joelho, e vamos falar principalmente do lesão do ligamento cruzado anterior, que é o mais comum. Geralmente são pacientes jovens, muito ativos, atléticos, que estão, geral, podem estar fazendo atividade física numa intensidade maior ou menor, aí pode ser recreacional, mas geralmente pacientes jovens, bastante ativos. Uma lesão traumática que ocorre em esportes com futebol, vôlei, basquete, esqui, geralmente levam ao abandono imediato e abrupto do esporte, nem termina aquela partida que ele está fazendo, são lesões de necessidade de tratamento cirúrgico em 90% dos casos vão ocupar essa necessidade do tratamento cirúrgico, isso leva a uma alimentação maior ainda da atividade, porque tem um ligamento novo lá dentro que a gente reconstruiu durante a cirurgia e que vai ter que ser cuidado, que a gente não pode liberar para essa paciente pisar, vai ficar um tempo com uma carga parcial com boletas por duas, três semanas, depois ele vai ter restrição da quantidade de força que ele pode fazer no membro, do tipo de força, então isso vai levar um tempo de reabilitação que hoje a gente fala em seis a nove meses para o retorno ao esporte, mais tendendo até para nove meses e o membro operado principalmente vai ter uma atrofia muito grande, uma simetria muito grande. quando a gente fala da reabilitação dele, a gente vai começar com uma recuperação de movimento associado a uma progressão para uma recuperação de força, começando com isometrias, exercícios simples, progredindo para uma atividade de cadeia cinética fechada, três, quatro meses retomar um trote numa esteira que vai progredir para uma corrida, para um fortalecimento mais intenso com uma carga forte a partir do quarto mês, para lá no sexto mês geralmente a gente pensar em fazer uma avaliação desse paciente, tanto com relação a força, condicionamento físico, qualidade de movimento, equilíbrio desse paciente para então começar uma transição para o esporte, por isso que hoje a gente fala cada vez mais de uma transição num retorno para o esporte lá por nove meses. Isso traz desafios, que é recuperar o condicionamento desse paciente que ele vai perder, esse é um paciente que não tem como a gente manter, a gente não consegue transferir tanto as atividades dele, vai perder muito o condicionamento e principalmente recuperar o músculo no membro operado. A gente vê muito paciente que fez uma cirurgia numa perna e dez anos depois ainda tem uma simetria de força, ainda tem uma simetria às vezes até de marcha, porque não fez uma reabilitação completa, não associou um acompanhamento multidisciplinar, ou seja, o paciente não tem um hábito alimentar tão bom, não foi bem suplementado quando necessário e não foi identificada a necessidade às vezes de um cuidado maior com a alimentação ou com a rotina dele e pensou, não, vou tocar minha vida, vou tocar meu fortalecimento e em algum momento minhas pernas vão voltar a ser iguais uma igual a outra e isso não acontece. E aí tem uma série de fatores que podem influenciar e é importante a gente investigar. Se o paciente não está conseguindo recuperar naquele ritmo que a gente quer, é importante avaliar e entender e ver como a gente pode ajudar. E aí eu vou novamente chamar o Nicastro para comentar, a gente tem alguns exemplos de pacientes que a gente acompanhou junto que foram grandes sucessos e outros grandes desafios para a gente recuperar. Tem alguns pacientes que mudam hábito, focam em exercício, em dieta e ficam super regrados e são aqueles que voltam mais rápido e tem outros que não é bem essa a história. Me conta aí um pouquinho, Nicastro. Bom, o cruzado, as lesões de cruzado anterior eu acho que são que demandam mais da gente aqui da nutrição porque a gente pega o paciente claramente em diversas fases. A gente pega ele desde a época que ele não consegue pôr o pé no chão que a gente está lidando com uma imobilização mais uma ausência de gravidade. A gente pega ele na fase inicial de marcha quando ele começa a pôr o pé no chão ali tem um pouco de sobrecarga e ali já na fisioterapia na parte ativa quando ele está já retornando ali a ganhar força e ganhar os movimentos. Uma das coisas que a gente mais escuta aqui na nutrição da queda quando o paciente está em pós-operatório de LCA é uma dúvida bem comum deles é a minha perna vai voltar a ser do mesmo tamanho que era antes. Eu vou ficar com uma perna mais fina que a outra e geralmente a gente observa que não, né, Bonadio? Isso é uma dúvida até comum. Acho que é até legal o pessoal da nutrição saber responder. É difícil. É algo que assim sem dúvida existe um grande potencial de voltar mas é difícil é algo que depende de vários fatores não só de alimentação quanto de um treino muito específico muito regrado para recuperar isso. e a gente trabalha com perimetria a gente trabalha com as medidas então isso é questionado toda hora para a gente então a gente sempre fala olha, se preocupa com o ganho de força você vai voltar para o seu esporte você vai voltar a praticar ele num alto rendimento se você quiser se preocupa tanto com morfologia agora vamos reabilitar a gente tem casos de sucesso aqui na Terra bastante para falar a verdade nós temos protocolos aqui dentro hoje desenvolvidos pela nutrição clínica para abraçar esse paciente então desde a parte dietética que é fundamental é a base de tudo a gente cuidar da alimentação dele mas o principal para esse caso em específico aqui do LCA são os protocolos de suplementação porque é bastante agressivo a atrofia muscular que eles experimentam ali nos dias iniciais a partir da lesão né Bonadio a partir do momento que lesionou uma semana depois já já começa a diminuir o volume muscular e com a diminuição desse volume a gente começa a ver diminuição de força também isso que preocupa mais e aí em alguns casos compensação de movimento a outra perna começa a doer começa a ter outros desconfortos associados mas na reabilitação os protocolos de suplementação são muito importantes o que a gente tem hoje bem estabelecido na literatura a gente tem a parte de aminoácidos e proteínas que tem que ser utilizado são fundamentais faz parte tá não tem como abrir mão disso e esses protocolos são mais agressivos do que a gente observa no rendimento esportivo não é aquela dose no pós-treino somente café da manhã almoço lanche da tarde jantar o dia inteiro ali bombardeando o músculo com aminoácido pra tentar um reparo elevar a síntese proteica muscular dele durante o período de desuso da musculatura os anti-inflamatórios são super bem-vindos também ômega 3 a cúrcuma creatina alguém perguntou aqui no chat de creatina deixa eu resgatar pergunta aqui perguntaram o seguinte se nessa fase a creatina pode minimizar a perda muscular pode pode sim mas ela sozinha não tá ela tem que estar em conjunto com com outros aminoácidos e principalmente com a base dietética essa é uma fase que a gente tem que aprender a falar não pro paciente quando a gente fala na alimentação muito chato fazer isso soa proibitivo mas a gente tá mais preocupado com a reabilitação dele do que com outra coisa então aquela coisa posso beber no final de semana? não não pode posso comer isso no final de semana? não não pode também ah mas isso vai fazer mal aí a gente começa a devolver a pergunta você quer voltar rápido pra tua parágrafa expositiva? quanto menos você atrapalhar tua reabilitação melhor vai ser soa pra gente como soa pro médico se ele perguntasse posso deixar de tomar o remédio num dia? posso deixar de fazer isso? posso faltar na física dois dias da semana? é a mesma coisa pra um nutricionista posso deixar de fazer? é a mesma coisa a gente tem que falar não pra ele né? e é muito interessante na questão do ligamento cruzado anterior quando a gente tá falando de atletas profissionais geralmente são pessoas que já estão um pouco mais acostumadas a terem uma rotina e alguém determinando a alimentação deles hoje em dia eles estão mais acostumados a se regrar a se cuidar do corpo mas existe muita gente que joga bola com uma frequência de três quatro vezes por semana que não que não tem essa rotina é diferente um pouco do atleta de desempenho como é o corredor e o nadador que mesmo não sendo pessoas ou triatleta que não são pessoas profissionais que recebem aquela atividade elas têm um cuidado maior o jogador de futebol o jogador de vôlei ele talvez não tenha uma restrição tão grande ou seja por exemplo ele talvez nunca tenha passado num nutricionista e quando você fala da importância disso é um grupo que algumas vezes tem uma restrição um pouco maior com isso exato perguntaram aqui de alguns anti-inflamatórios perguntaram de burco maior eu já mencionei mas perguntaram se você quiser comentar de UC2 eu vou falar um pouco mais de UC2 a gente vai ter um caso que a gente vai discutir a artrose e aí eu vou falar pra essas lesões ligamentares nessas fases raramente eu uso geralmente não uso o UC2 eu utilizo o UC2 mais em processos degenerativos da articulação mesmo esses casos traumáticos a gente não tem uma evidência tão significativa pra esses pacientes que são pacientes jovens que eu também não vejo isso se prolongando o resto da vida então eu não uso tanto perfeito vamos lá vamos lá pro próximo então próximo caso sobrecarga de mecanismo extensor ou seja que de uma forma errada é chamada por todo mundo de condromalácia mas na verdade será uma disfunção da fêmur patelar ou uma disfunção do mecanismo extensor do joelho essa já é uma situação que ocorre em uma sequência de diferentes grupos de pacientes desde atletas de alto desempenho mas eu peguei aqui um perfil um pouco diferente pra gente até discutir um pouquinho isso que são pacientes de meia idade um atleta recreacional de final de semana que vem com sobrepeso que não precisa ser esse sobrepeso todo que coloquei na imagem mas que está descondicionado com uma baixa massa muscular ou seja ele não faz preparo nenhum não faz fortalecimento nenhum ele basicamente faz atividade recreacional dele seja o futebol seja o tênis alguma coisa que ele gosta de fazer e ele tem uma dor anterior recorrente por quê? porque é muito peso em cima daquele sistema é pouca massa muscular pra organizar e isso gera uma sobrecarga daquele sistema de inflamação e dor e sempre que ele faz atividade acaba piorando o que a gente tem que fazer pra tratar ele perder peso introduzir uma rotina de fortalecimento melhorar alongamento melhorar digamos assim a mobilidade do sistema locomotor regular o volume como ele está fazendo essas atividades e será que a gente vai precisar entrar com medicação ou não o quanto que a medicação ajuda aqui né esse sem dúvida traz desafios diferentes como é que a gente convence uma pessoa nesse perfil já de meia idade que faz uma atividade mais recreacional a perder peso alguns deles veem isso como objetivo alguns deles não veem isso como objetivo ele quer fazer atividade dele mas ele não quer ser mais magro ele não 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 tá relacionando isso com a questão de saúde pra ele enquanto essa chavinha não virar pra pessoa é muito difícil da gente conseguir fazer isso e isso envolve mudança de hábito que sem dúvida é um desafio muito grande essa questão da medicação eu coloquei aqui como uma dúvida porque muitos desses pacientes já vem falando eu tomo um monte de inflamatório nossa fico super bem onde a gente sumiu minha dor mas será assim isso não é tratar né isso é apagar o fogo de hoje pra ter certeza que ele vai estar aceso amanhã com qualquer outra atividade que entra e aqui a gente também tem alguns exemplos como eu disse não assim como a gente tá vendo aqui mas muita gente que fazia uma atividade física e começou a trabalhar e parou de fazer e só quer fazer o recreacional teve filho perdeu o condicionamento completamente e tá voltando pra sua atividade pro futebol pro tênis pra corrida pra todas as atividades e voltam muito descondicionados e muitos desregrados também ou seja por conta dessa nova rotina que entrou por conta de trabalho porque mudou de casa porque saiu da casa dos pais porque teve filho eles vêm muito descondicionados com 10 15 quilos acima do peso deles e querendo fazer atividade física né aí entra um grande grupo aí fica o ortopedista digamos assim ele é a ponta do iceberg ou seja aconteceu um monte de coisa e aí apitou no ortopedista porque ele começou a ter dor mas ele talvez seja o que menos digamos assim tenha o que se resolver ou seja o principal a gente primeiro fisioterapeuta pra conseguir resolver aquela dor pontual que aquele paciente tá tendo aquela queixa específica um educador físico que organize o treino desse paciente ou seja prepare ele prepare a musculatura o condicionamento dele pra ele fazer a atividade que ele quer fazer o nutricionista essencial nesse caso pra que a gente consiga devolver a saúde alimentar e melhorar a composição corporal desse paciente e sim o médico do esporte pra que ele consiga avaliar a condição clínica dele pra fazer essa atividade coordenar todo esse time ou seja volume de treino volume de fortalecimento pra que ele consiga voltar a atividade física sem lesão e aí em caso mais uma vez eu vou abrir pra você comentar um pouquinho sobre esse perfil aí já ia ligar o microfone aqui pra falar mesmo e contar até pro pessoal que esse desafio de mudança de hábito que você colocou aqui e redução de peso é isso mesmo muitas vezes não é o objetivo dele perder peso por mais que ele se sinta mal com aquilo ele quer estar bem pra fazer a atividade física dele mas ele é um grupo de risco dentro do esporte é isso que ele precisa entender e a gente tinha uma dificuldade grande de fazer essas pessoas entenderem a importância de se reeducar porque muitas vezes se reeducar ir no nutricionista a gente sofre bastante preconceito com isso passa por ah eu vou lá ele vai tirar tudo que eu gosto eu vou lá ele não vai me deixar comendo então eu não vou no nutricionista mas a gente conseguiu achar um meio termo aqui pra essas pessoas que funciona bem né o que elas não podem é se descuidar no completo elas não podem abrir mão do cuidado alimentar mas elas não precisam seguir dieta tem pessoas que realmente sentam na nossa frente aqui no consultório e falam olha eu tô vindo aqui mas eu não quero uma dieta na primeira vez que eu escutei isso na minha vida eu falei caramba mas o que ele tá fazendo aqui então se ele não quer fazer uma dieta aquela pessoa ela quer conversar com você sobre hábito ela quer conversar com você sobre conceito alimentar ela quer sair dali com uma noção melhor do que ela vai fazer no dia a dia e ela não vai olhar um papel ela não vai olhar um aplicativo mas ela vai ser fiel a você se você realmente explicar pra ela o que é o conceito alimentar esse é o perfil de paciente esse desafio de mudança de hábito que pra mim é você desenvolver com ele aquilo que ele desenvolve em outros setores da vida dele se você perguntar pra esse cara quanto que ele abastece o carro dele de gasolina por semana ele sabe quanto que ele gasta de gasolina ele sabe qual gasolina ele põe no carro dele ele sabe então se ele souber qual combustível que ele coloca pra dentro dele quanto que ele gasta com esse combustível todo dia já é suficiente talvez você explicar que isso é melhor que aquilo evite algumas coisas prefira outras dá uma noção bem clara de alimentação mas se necessariamente ficar querendo regrar o horário e quantidades na vida dele certamente ele vai dele melhor e olha vá por aqui e você vai operar se está com cirurgia marcada ou você está com dor ou você está no pós-operatório é recomendado que você siga encare isso como um protocolo de medicação mas é necessário você seguir um protocolo de suplementação isso que você falou é muito importante essas pessoas que não querem dieta você não quer seguir uma dieta que você vai passar pra ele mas algumas vezes ele quer que você dê opções que ela tenha eu gostaria eu tenho uma dificuldade por exemplo no meu almoço que eu sempre estou almoçando correndo e como besteira quais são opções que eu poderia fazer e vocês muitas vezes conseguem passar opções saudáveis que aquela pessoa gosta consegue encaixar na rotina dela mas que ela não teria talvez esse conhecimento dessa opção por exemplo eu tenho 5 minutos pra tomar meu café da manhã porque eu acordo já tenho que sair rápido o que eu posso fazer com esses 5 minutos eu acho que essa passagem de opções você fala assim olha o que você faz hoje hoje eu faço isso troca isso por aquilo você gosta ótimo e isso ela conhecendo passando a conhecer um combustível diferente ela pode passar a usar um combustível diferente que seja mais saudável e aí eu acho que o nosso entendimento da seguinte coisa isso é uma coisa que eu repito aqui pra minha equipe constantemente nós estamos aqui pra atender as pessoas não pra querer estar certo a gente não tem que querer convencer ninguém de fazer nada a gente tem que atender as pessoas então se ele chegar aqui e falar eu quero perder peso e eu não quero fazer dieta a gente tem que atender ele do jeito que ele pediu é a gente que tem que quebrar a cabeça e fazer o negócio funcionar eu peguei um obeso mórbido uma vez com dor que tava na física também que ele falou mexa em tudo mesmo no meu café da manhã o que é teu café da manhã todo dia eu vou na padaria eu tomo uma coca e como um salgado aí ele falou você vai mexer eu falei não claro que não você tá me pedindo pra não mexer então eu não vou mexer mas deixa eu organizar o teu dia pra você poder tomar tua coca esse é o teu salgado todo dia de manhã ou seja eu não quis brigar com ele nem confrontar ele eu atendi ele e ele perdeu 40 quilos tomando a coca e consumindo o salgado dele de manhã eu respeitei eu soube entrar na esfera dele até onde eu pude e esse cara tá super bem tá feliz tá com o hábito dele a gente tem que tentar ser mais prático e facilitar porque esse é o tipo de pessoa que não veio pra estar buscando a nutrição ele está na nossa necessidade e até conhecer nosso limite eu falo muito na ortopedia as vezes as pessoas falam poxa esse cara quer melhorar essa dor mas ele não tá fazendo isso ele não tem como a gente assim a gente tem o nosso limite de onde você pode fazer você vai fazer de tudo vai quebrar a cabeça das opções passar todo o seu conhecimento pra que aquela pessoa faça até onde ela tá se propondo a fazer tem o limite do que a gente consegue vamos lá quarto e último caso que a gente vai discutir hoje é sobre a osteoartrite ou a artrose do joelho geralmente vai ocorrer em pacientes já de maioridade muito comum em atletas de alto desempenho principalmente atividades de impacto se a gente pegar jogadores de vôlei jogadores de basquete corredores de grande distância a gente vai ver muitos deles principalmente se tiveram cirurgias no joelho no passado se tiveram cirurgias no quadril no passado que vão desenvolver algum grau de degeneração da articulação aqui eu tô mostrando algo extremamente agressivo que uma articulação normal já completamente desgastada nem todos vão chegar nesse nesse momento mas sim tem muita gente que tem o joelho dessa forma extremamente ruim extremamente deformado e tá pra ir jogando tênis pelo menos tentando fazer alguma atividade é uma doença degenerativa progressiva que gera uma deformidade que tem um fator inflamatório absurdo tanto é que antes se chamava muito de artrose agora é consenso que não existe artrose pura tem sempre que ter o termósteo ou artrite a dor e a deformidade vão ser progressiva e é importante a gente passar esse conceito pro paciente de olha isso daqui não vai dar marcha ré na lesão estrutural que você tem é daqui pra frente poxa então do jeito que eu tô hoje do jeito que eu me sinto hoje é como eu vou me sentir daqui pra frente não sintoma não tem a ver com a lesão estrutural a lesão estrutural é uma coisa e como você sente a articulação vai depender daquilo que você vai fazer daqui pra frente é uma doença que vai desencadeando restrições de atividades restrições sociais muito importantes pros pacientes eu acho que isso é o principal fator pra gente às vezes tomar decisões mais agressivas como a cirurgia vai existir uma redução de força que é muito ruim pro progressão desses pacientes e o tratamento vai passar por uma série de coisas por tratamento da dor analgesia com medicamentos ou fisioterapia e algumas coisas redução de processo inflamatório que vai entrar desde atividade física alimentação medicações tudo que a gente conversou até aqui é importante incluir o fortalecimento e é muito importante manter o movimento existem outros tratamentos que vocês sabem que são próteses cirurgias e tudo mais mas cada vez mais a osteoartrose a osteoartrite ela vai ser tratada como cor do tratamento o centro do tratamento da osteoartrite é mudança de hábito isso é o que mais muda a história natural da doença que mais muda os sintomas dos pacientes não tem nenhum remédio não tem nenhuma medida isolada que vai ter mais diferença do que mudanças de hábito dos pacientes você se alimentar melhor você se exercitar você perder peso esse pra mim é o tripé do tratamento da osteoartrite a gente pode usar órtese pode usar infiltração nada disso tem um efeito tão importante quanto essas coisas e são pacientes que muitas vezes não estão dispostos é muito difícil fazer esse cara aqui gordo e sedentário virar esse outro cara aqui ativo e é muito fácil quando a gente pega uma pessoa da terceira idade que já tem o hábito esportivo mais na rotina mas geralmente essas pessoas vão se adaptando muito bem a osteoartrite eles não não tem sintomas tão expressivos quanto o sedentário isso é curioso também da gente ver e o desafio vai ser a mesma coisa perder peso recuperação de força no idoso que é um baita desafio ou pelo menos manutenção da força no idoso massa muscular que eu acho que é um desafio muito grande acho que isso é uma coisa que você pode comentar e de novo a mudança de hábito em alguém que já está mais teimoso ainda na vida mas são casos que são muito gratificantes são pessoas que muitas vezes já ouviram não ou ouviram você tem que operar não tem outro jeito se ela realmente se propôs a fazer as mudanças que a gente vai ensinar ela e vai dar o caminho ela pode se sentir muito bem e pode mudar de forma completa as limitações que esse problema traz perfeito esse é um público mais difícil da gente atender aqui na nutrição tem mas relativamente ele é menor e com ele ele traz sempre outros problemas ele vem aqui por um problema a gente acaba descobrindo 5 ou 6 problemas a mais e aí passam pela saúde metabólica dele saúde intestinal principalmente e a sarcopenia como você mencionou que é muito muito comum Bonadio posso fazer uma pergunta que chegou aqui para você eu vi aqui do crossfit isso o que você mais atende relacionado a crossfit crossfit algumas lesões mais comuns primeiro membro superior ombro muito comum a gente vê lesões de tendões no ombro ou sobrecarga de tendão no ombro porque tem muita elevação muita barra muito exercício com o membro superior acima do ombro que a gente fala isso acarreta muito em sobrecargas e lesões tendíneas no ombro segunda coisa dor lombar muita também muito levantamento de peso muito agachamento muito se o paciente já tem uma tendência já tem um histórico de alguma sobrecarga lombar muito frequente da gente ver isso joelho mais comum sem dúvida são duas lesões uma é sobrecarga de mecanismo extensor por conta de agachamento seja dor anterior do joelho dor na patela por conta de muito agachamento e muito salto e segunda coisa lesão de menisco por impacto e também agachamento muito profundo com uma carga axial muito forte muitas vezes a gente tem algumas lesões de menisco uma crítica que eu não é uma crítica mas um porém que eu sempre coloco para os meus pacientes que vão começar o crossfit ou que já fazem o crossfit é o seguinte crossfit qual que é o problema do crossfit não tem problema nenhum com o crossfit geralmente você aprende um exercício você aprende como fazer um exercício da forma adequada o movimento adequado isso é perfeito o grande problema no crossfit é quando as pessoas viram para os atletas e falam agora você aprendeu você sabe esse movimento faz o maior número de repetições que você conseguir no menor tempo possível e aí não tem um movimento que se mantenha quando a gente tem essa questão de um desafio de uma questão de fazer rápido e muito não tem como a gente manter a qualidade do movimento e aí a gente acaba tendo alguma das lesões e aí principalmente quando se associa isso a uma entrada grande de pessoas que não estão acostumadas a fazer atividades são aí que surgem eu acho que é aí que o crossfit acabou ganhando uma fama de gerar muitas lesões as pessoas que fazem o crossfit que já tem hábito de fazer atividades de física que se contentam em fazer o movimento correto e não simplesmente repetições em excesso e rápidas são pessoas que são muito saudáveis dentro do crossfit ótimo se alguém tiver mais alguma pergunta desculpe pode mandar aqui no chat vou fazer só uma consideração que a gente já daqui a pouco vai esgotar o tempo já vou ler aqui vou aproveitar vamos lá realmente é um trabalho difícil mostrar ao paciente como a nutrição pode fazer a diferença no tratamento dele mas assim que os pacientes começam a seguir as orientações e pensar na alimentação de forma qualitativa acho que isso é muito importante qualitativa que nessa fase é o mais importante é praticamente instantâneo as melhorias tanto nas dores quanto na recorrência isso é uma enorme verdade principalmente para alguns atletas que não estão acostumados a cuidar de alimentação eles veem essa questão de ah não você precisa corrigir sua alimentação eles ainda tem um preconceito de não não quero fazer dieta sabe cuidar de alimentação é é querer perder peso não não tem nada a ver com isso é curioso esses dias eu estava vendo uma transmissão de futebol americano e não sei quem gosta de futebol americano ou não mas tem o Tom Brady que é o maior atleta a favor do futebol americano eles estavam vendo o Tom Brady não come nem comentarista brincando ele não come nem tomate para não se inflamar que ele foi um cara que encontrou alguém que cuidou da alimentação dele ele era um cara que no college ou seja no início lá da carreira dele tinha muita lesão muita dor e a partir do momento que ele encontrou alguém que cuidou da nutrição dele ele segue isso como uma religião e ele viu como isso é saudável e hoje ele joga futebol americano que é um esporte extremamente agressivo e ele já tem uma carreira gigantesca está com a idade bem avançada e conseguindo jogar em um nível extremamente alto mas é um cara que cuida da alimentação como uma religião muito bom porque viu só para você voltar aqui para o anfitrião para a gente comentar mais junto com a câmera ligada tem um claro deixa eu ver deixa eu fechar aqui tem um botão de participantes participantes aí você vai lá em palestrantes na aba de tornar anfitrião isso agora consigo ligar minha câmera eu só queria falar de algumas coisas finais aqui a primeira coisa é que assim o tratamento isolado eu sozinho como ortopedista e eu falo isso porque eu já tive consultório sozinho antes de trabalhar de uma forma integrada vai chegar resultados piores isso é evidente não tem como você trabalhando sozinho ou trabalhando dependendo de pessoas que estão distantes de você você tem o mesmo resultado de quando você está trabalhando de forma integrada é necessário associação de abordagens para você ter o resultado ideal se você está buscando o ideal melhor que você pode oferecer para alguém você tem que ter uma abordagem associada tá e aí entram diferentes profissionais aqui eu listei alguns deles médico nutricionista educador físico fisioterapeuta mas não é às vezes você vai precisar de um fisiatra às vezes você vai precisar de um monte de profissionais do endocrinologista quando às vezes eu preciso de avaliação de metabolismo ósseo quando sabe passou um pouco do do em caminho para o endocrin para ele avaliar metabolismo ósseo vai avaliar de forma muito grande cardiologista um monte de coisa tem que ter não tem jeito e eu acho que outra coisa que é importante que é por isso que você precisa de tanta gente trabalhando junto é que você precisa convencer muitas vezes as pessoas a mudar de hábito isso é muito difícil isso a pessoa precisa de um apoio e do conhecimento de pessoas que estão acostumadas a fazer as pessoas a mudar de hábito para alcançar o sucesso nessa tentativa mais alguma Carol eu coloquei não eu coloquei a Carol de palestrante aqui se ela quiser dar uma câmera no microfone falar a Carol ela é nutricionista aqui da minha equipe e ela é uma das responsáveis por absorver os pacientes de ortopedia queria só também comentar alguma coisinha no final eu acho que essa essa noção que as pessoas têm de dieta hoje em dia muitas vezes elas fugirem da gente aqui ela se deve muito a alguns estereótipos que foram criados aí graças à rede social e à velocidade que a informação circula hoje o fato de uma pessoa apresentar um físico bonito como lá e chegar num nível de fisiculturismo isso não é atleta ali o que está sendo testado e avaliado naquele momento não é a capacidade de geração de força ou a capacidade de geração de potência correr mais rápido pular mais alto ali o que está sendo avaliado é uma simetria corporal ou seja aquilo não é esporte por mais que a pessoa tenha uma rotina de atleta isso não é esporte tá então aí muitas vezes as pessoas associam dieta àquilo a dieta quer dizer que eu vou ter que seguir o frango com batata doce lá eu vejo os influencers aí fazendo hoje em dia não isso primeiro tira isso da cabeça do paciente de você isso não é esporte tá segundo esporte é isso é a gente construir projeto em cima de um objetivo então a pessoa que vem aqui pra emagrecer a gente usa do emagrecimento pra construir essa saúde dela e ali a gente acaba usando ferramentas como a fisioterapia ortopedia medicina do esporte e etc é muito mais que emagrecer o esporte é muito mais do que isso né e pra trabalhar com esporte é o que o Bonadinho falou não dá pra trabalhar sozinho eu falo isso sempre quando eu vou dar aula em pós-graduação não dá e esse é o maior desafio eu acho hoje do médico do ortopedista do nutricionista do esporte é ele conseguir fazer uma integração que funcione e isso fique às vistas da pessoa a pessoa saber que ela tá sendo tratada de um modo integrado pra isso eu acho que nós somos privilegiados né Bonadinho porque a gente tem oportunidade de trabalhar dentro de um centro onde eu abro a porta eu chamo pra dentro da sala um ortopedista um fisioterapeuta um médico um treinador é só estalar o dedo que tem um monte de gente aqui à disposição agora quem trabalha sozinho eu concordo é bem mais difícil tem que fazer parcerias na prática né até pro pessoal entender tem que fazer você falou trabalhei sozinho já no consultório é outro cenário é outra realidade eu também já trabalhei sozinho no consultório e eu ficava muito limitado eu ficava muito amarrado hoje eu consigo centralizar a saúde do meu paciente em mim porque eu sou o gestor do dia dele ele come o dia inteiro então ele fala comigo de dor ele fala comigo de exame ele fala comigo de medicamento e ele acredita que eu resolvo tudo na verdade eu resolvo porque eu sou dentro de um lugar que me permite transferir essas responsabilidades então trabalhar com esporte é isso acho que a nossa missão aqui na pós-graduação vocês vão ter com a gente a partir de março agora abril é isso tudo isso que vocês viram vocês viram é bem prático é integrativo é como a gente fazer isso funcionar juntos para isso vai ter um bastante caso clínico de sucesso que a gente vai levar aqui da CapClub para mostrar para vocês Carol você está como pode falar isso que você falou acho que é muito importante de vocês o ortopedista apesar de ter precisado ter uma confiança muito grande do paciente ele geralmente tem intervenções em momentos muito específicos vocês estão muito mais presentes você tem uma relação muito mais constante com as pessoas e isso desenvolve uma linha de confiança muito grande eu me lembro muito bem de um paciente que teve uma lesão precisava operar e eu falei olha você precisa operar ele falou não tá bom entendi eu só preciso falar com uma nutricionista antes para saber se eu opero ou não é verdade verdade que é a nossa aprovação para operar olha que nível que a gente chega olha a responsabilidade e ao mesmo tempo a gente teve casos muito marcantes aqui já teve casos da fisioterapeuta subir aqui e falar olha esse cara está há meses na maca ele não ganha força preciso fazer esse cara correr e aí ela vê ele três vezes por semana ele sobe aqui ele faz uma consulta com a gente a gente descobre que todo dia ele não janta ele sai da física e toma whisky todo dia ele não vai sair da física nunca aí quando a gente contou isso para fisioterapeutas o terapeuta falou mas como assim eu não sabia pois é só a gente que vai descobrir talvez por isso que essa integração ela é muito importante Carol você que já atendeu aí Carol consegue ligar o microfone acho que agora sim né tenta aí Carol vamos ver se ela consegue ativar o som se ela não conseguir não tem problema porque a gente já falou de bastante gente aqui Bonadio obrigado por você ter disposto a ajudar agora obrigado a pessoa pelo ter aceitado o convite aqui agora Carol ligou o microfone Carol pode falar não ligou não ah desligou agora ligou não está funcionando acho que não está funcionando mas obrigado viu Bonadio foi muito bom foi bom o pessoal ter ideia de como vai ser a tua disciplina na posse foi só um recorte não a gente vai conseguir abordar bem mais coisas fazer uma coisa bem mais profunda acho que vai ser bem interessante e junto com o pessoal junto com o pessoal da fisioterapia também né sim o pessoal vai participar então vocês que estão aqui assistindo acessem lá www.prateensino.com.br tá essa aqui é a nossa nossa equipe quando a gente as oportunidades que a gente tem de interagir é muito bacana essa aqui é a reunião da pessoal da nutrição que está a flora aqui de amarelo essa aqui de baixo é uma reunião muito disciplinar tem a nutrição junto com a fisioterapia e aqui essa maior zona aqui é uma reunião clínica né que a gente fez que tem na foto médico do esporte ortopedista nutricionista fisioterapeuta eu acho que a melhor coisa que existe é dividir o conhecimento é muito legal porque a gente aprende bastante isso tudo que vocês estão vendo na foto vocês vão ver na posse e esse é um ano que dificilmente os congressos presenciais vão voltar eu acho que o meio online vai ser o meio de vocês se atualizar se capacitar a pós-graduação está aí está para começar em março, abril entrem lá no site do prateensino.com.br e tenham mais informações qualquer dúvida sigam lá no meu Instagram me mandem direct Bonadio passa os seus contatos suas redes sociais meu e-mail está aqui embaixo na doutorbonadio.com e meu Instagram também é arroba dr.bonadio muito bom pessoal obrigado pela atenção a gente se vê na próxima quarta-feira com o Marcelo Carvalho falando sobre carboidrato e rendimento esportivo obrigado Bonadio obrigado pessoal boa noite e aí e aí Obrigado.